Música No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados álodo e cátodo. Música Por meio de um emperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos, e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Música Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Música Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo, para um valor em torno de 10 a menos 2, visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Música Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thompson, realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampoula. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Música Depois de vários experimentos, J. J. Thompson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas. Sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11, Thompson é considerado, o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thompson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Música Música Música